Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo? A reforma ministerial deve se concretizar com o retorno do presidente Lula ao Brasil. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que já há uma decisão tomada sobre as mudanças na esplanada. Vamos ver. Aguardada há meses pelos parlamentares, a reforma no comando das pastas da esplanada dos ministérios deve ser concretizada nos próximos dias. O presidente Lula passou a última semana na África do Sul, onde participou da 15ª cúpula do BRICS e retoma a agenda política nesta semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula já tem uma decisão tomada sobre as mudanças na esplanada. De acordo com Padilha, as alterações devem contemplar os partidos que votaram de forma favorável ao marco fiscal, aprovado na Câmara dos Deputados e de outras pautas econômicas da agenda do governo. Nas últimas semanas, o governo já acenava com mudanças. As alterações têm o objetivo de formar maioria no Congresso Nacional, onde a maior parte dos parlamentares tem perfil conservador. Após uma série de reuniões, os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiram pela votação de matérias prioritárias para a agenda econômica do governo. As votações aconteceram com folga, uma semana após o encontro entre Lula e Lira, antes da viagem à África do Sul. No encontro, os dois acordaram os ajustes finais das alterações na esplanada. E dias depois, os líderes deram sinal verde para apreciação dos projetos. Agora o governo deve escolher indicações do Republicanos e do PP. As pastas de destino dos parlamentares ainda não foram definidas. A Anvisa fez uma recomendação nesta segunda-feira para não trocar a marca de medicamento genérico durante os tratamentos. As diferenças dos fabricantes podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do remédio no organismo, com eventuais alterações na eficácia e também na segurança da terapia. A maioria dos consumidores tem a mania de chegar na farmácia para comprar um remédio e optar pelo mais barato. Essa rotina, aliás, faz parte de milhões de brasileiros. O preço menor é normalmente a razão pela qual as pessoas optam por genéricos e similares. Também existe a questão da disponibilidade, já que não é sempre que vai se encontrar o mesmo medicamento. Poucas são as pessoas que conseguem comprar sempre o mesmo. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não se deve trocar o fabricante de medicamentos genéricos e similares durante os tratamentos. A farmacêutica que fabrica um genérico ou similar precisa demonstrar à Anvisa, por meio de estudos novos científicos, que o produto dela é intercambiável com o da empresa detentora da patente do primeiro medicamento desenvolvido para aquela doença, o chamado referência. Segundo a Anvisa, os medicamentos genéricos não podem ser considerados intercambiáveis entre si e com similares porque eles não fizeram essa demonstração experimental. A agência ressalta que, como há diversos genéricos e similares no mercado, é inviável fazer testes de uso de um com o outro, pois seriam centenas de possibilidades. Apesar de terem o mesmo princípio ativo, fabricantes de genéricos e similares têm diferentes fornecedores de matérias-primas. Os processos de produção e controle de qualidade também podem ser distintos, além de haver variações na tecnologia usada na produção e nas substâncias necessárias para a fabricação, estabilidade e administração do medicamento. Segundo a Anvisa, essas diferenças podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do medicamento no organismo, com eventuais alterações na eficácia e na segurança da terapia. Nesses casos, a recomendação é que o paciente fique atento a sintomas e sinais com respeito ao tratamento da doença para ver se o medicamento está fazendo o efeito esperado. Em parceria com a farmacêutica Novartis, o G10 Favelas, que é o bloco de líderes e empreendedores de impacto social nas comunidades, lançou em São Paulo um projeto que vai levar informações sobre diversas doenças à periferia. Quem traz para a gente os detalhes é a repórter Maria Clara Lente. Mais Vida é o nome do programa que vai levar conscientização a moradores de áreas periféricas sobre doenças cardíacas, doença de chagas, câncer de mama e anemia falciforme. Esse último, inclusive, será o tema do primeiro módulo, já que a anemia falciforme é a doença genética mais predominante no Brasil, com cerca de 60 mil pessoas atingidas. Moradores das comunidades escolhidos como representantes do programa receberão um curso de capacitação e serão treinados para espalhar informações sobre prevenção de doenças e diagnóstico precoce. O projeto também vai realizar ações ambientais que podem impactar a saúde das famílias. E durante esse primeiro módulo, um documentário será produzido. Chegou a hora da gente olhar para as notícias internacionais. Nessa segunda-feira, um acidente com um avião militar no norte da Austrália matou três fuzileiros navais dos Estados Unidos. Oito pessoas ficaram feridas e foram, então, internadas. O Boeing MV-22B Osprey, uma aeronave capaz de pousar e decolar como um avião ou verticalmente como um helicóptero, sofreu acidente no domingo durante exercícios militares na ilha de Melville, ao norte de Darwin. 23 fuzileiros navais americanos estavam a bordo. As autoridades locais abriram uma investigação e tentam recuperar os corpos dos três marines mortos. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida ao redor da região. As autoridades prevêem permanecer por pelo menos dez dias na área repleta de arbustos, o que dificulta as tarefas. O norte da Austrália se tornou uma base importante para as Forças Armadas Americanas nos últimos anos, com Washington e Canberra trabalhando em conjunto para contra-atacar a crescente influência chinesa na região da Ásia-Pacífico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou os militares envolvidos no acidente e enviou as condolências aos familiares. A gigante da tecnologia Meta foi acusada de colocar vidas humanas em risco no Canadá ao bloquear links de notícias em suas redes sociais. A censura aconteceu em meio à devastação causada pelos incêndios quando milhares de pessoas estavam desesperadas por informações. Quase 20 mil habitantes de Yellowknife e milhares de outras pequenas cidades receberam ordens das autoridades para evacuar os territórios do Noroeste. Alguns afirmam que tem sido difícil encontrar informações verificadas sobre os incêndios. Em 1º de agosto, a Meta começou a bloquear a distribuição de links de notícias em suas plataformas Facebook e Instagram em resposta a uma recente lei canadense que exige que os gigantes da tecnologia paguem aos veículos de comunicação pelo conteúdo noticioso. Com base em uma legislação semelhante da Austrália, a lei aprovada em junho, mas que deverá entrar em vigor no próximo ano, destina-se a apoiar uma imprensa em dificuldades no Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau criticou a Meta esta semana dizendo que é inconcebível que uma empresa como o Facebook escolha colocar os lucros corporativos à frente da segurança. Quase 80% de todas as receitas publicitárias na internet no Canadá vão para a Meta e para o Google, que expressou suas próprias reservas sobre a lei. A Meta não comentou as críticas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco é o Kleber Weneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, não perca. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho